Um rebote da Lei de Tânio, assina acordo com o reverendíssimo Monsenhor Dom Virgílio do Carmo de Silva. Quando a subvenção de BDTN, o governo dispõe de ter acordo concordado com a Conferência Episcopal. Tânio ainda não é a primeira vez que o governo decide, aumenta o teto orçamental de 15 milhões de possibilidades do NB governo. Ato financia, atividades do NB planeadas, Tânio, Conferência Episcopal, Línea Plana. Antes de continuar, eu quero que aproveite a oportunidade de agradecer a parceria na BDTN, a Conferência Episcopal e a área ON, a área social e cultural, mas sobretudo a área do combate à Covid. E tem um país praticamente, desde que não encontro, enfrenta a pandemia, não é? Que lá hoje está mesmo, é o mundo otômico. Mas bem, graças a Deus, está... Né objetivos, né, bem, está definindo, vai ter nem a rainha. Estão agora, e está se... E está conseguindo. Primeiro, o objetivo é evitar a torreta de óbitos. É uma maté. Segundo, evita contaminação, contágio comunitário. E, apesar do risco ser, né, bem, de ali, o moço ira, fulano dezembro, janeiro ou fevereiro agora, nela, o risco não é bom para a contágio, mas até hoje, está se ira garantir a contágio comunitário nela. O que é que está se ira garantir a contágio comunitário nela, o que é que está se ira garantir a contágio comunitário nela. ajuda-se na recuperação, para depois o Niela Bele avançar e restar o desenvolvimento do CELUG. Apesar de sinais recentes, o risco cada vez mais aumenta, a possibilidade de contágio comunitário. Claro que o governo faz o esforço muito para que o Niela Bele aconteça, e para o Niela e ações práticas para o cidadão de Rálo, e o Niela declara o cordão sanitário para o município do Rua Bovonar, no Cova Lima. O Niela permite que o tempo evite o movimento do cidadão de Rálo, não facilita a gente de saúde de CELUG, para ele rálo a ser exemplos, para ele determinar se realmente, caso o CELUG, o descontrole do CELUG acontece, se ele o Rússia e o cidadão de CELUG ilegais no Betámen, realmente o contágio comunitário, comunidade do Niela Beleza. Se ele não acontece, naturalmente, ele facilita para flexibilizar as medidas, não permite que a atividade normalize a falha do município do Rua Bovonar. Por outro lado, simultaneamente, o governo decide avançar, os preparativos avançam para a vacinação. Na última semana, o governo decide, apoia a Organização Mundial de Saúde e o Unicef, e decide que ele vacina a AstraZeneca para o Béle administrar o trabalho do CELUG. Em princípio, 20% avançam nos próximos meses, até junho, e a previsão é que 200 mil habitantes no Itabéle consegue retar a vacina, que nem porcentagem, ainda mais 25%, que nem doação, e tem o governo e rede de responsabilidade para gastos operacionais, mas outros 80% do governo, mas que tem que investir, e sempre, eu tenho lá o dia, a minha meta, o objetivo é que até finais do ano, uma boa parte da população retém a imunização. Se isso acontece, naturalmente, ajuda a Itamacás, para reduzir o sacrifício para a cidadão, mas aumenta a flexibilização, o movimento, para que a atividade econômica, social, cultural, religiosa, normalize a fila, fala o garantia, sim, senhor, e tem a imunização, Bela não permite ajuda, para quem tem necessidade de cidadão, em primeiro lugar, se a Bela é a mora, se a Bela é o hospital, não a Bela mate, isso significa que a mora continua, porque não é previsão de cientistas, se a Bela sai, mas pelo menos, evita casos graves, hospitalização, ou óbitos, e também a minimização. Por outro lado, governamos, preocupados, quando a mutação mora-se do Neninha, que é, e a fatem, barra, que lhe deu, e a Brasil, e a Inglaterra, no África do Sul, e a tipo de mora-se do Neninha, que mais, 70 e tal por cento, mais contagiosa que a Ida, e esta espera, que tem, e tem esforço, concentra-se do Neninha, para a Ida, e a Bela perturba a Rússia, e demais, contagiosa, porque, segundo, observadores, provavelmente, vacina a Sirene-B, e está ralo, para a Ida, e essa é a dificuldade, a neutralizar a Sirene-B, e a capacidade de contágio, pelo Bode, e conquista, realmente, é uma conquista coletiva, a Igreja, esteve sempre ao lado, no governo, pessoalmente, com o primeiro-ministro, no nosso chefe do governo, a Caraca, pessoalmente, agradece, para esforço, toma, na BR, conselho episcopal, ralo, para que a ajuda, sensibilize, também, cidadão, para risco, eminente, para a saúde pública, e, Bela, rola-se, participa, coopera, para minimizar risco, e, e a área, educação, saúde, área, sirene, naturalmente, o governo, continua, comprometido, para continuar, dentro das possibilidades, financeiras, no país, e, for, apoiada, no FAT, o renaurona, reverendíssimo, colheu, conabá, o ensame, que mantém, disciplina, para que, beneficiando, tu, tu, ele, pode, matar, e, direito. Não é uma posição, mas, só que, infelizmente, e, foi, nada, e a discussão, e o Parlamento Nacional, por proposta, senhores membros, deputados, não deputados, para mim, o Parlamento, aprova-te, valores, 70 e tal, valores insignificantes, que não tem, em comparação, ou, a necessidade, de ser neve, é, significante, no valor, de 75 mil dólares. Claro que, o, a craicana, a craicana, o reverendíssimo, se, cara, que, belé, tolera, porque, não é decisão, o Parlamento, não é? Belé, tolera, tímida, nem, não é? A μYZCUITO, o Robben, o Russell Catacá, e-ma, o boleto, o Wilson Solar, é aี้e, se informa, se agradeça, mas, se laber sémo, também, se hinal e recuva, no trabalho, não é? Mas, se, a cara, não é? Se eu, eu, ela é, afimou, e, é, uma falta, você, naturalmente, também, o governo, o Parlamento, com certas posições, para que, e, ela, contestando, e nem ajuda para que sistematização, disciplina, rigor, o assunto lembra o primeiro encontro, o reverendíssimo mesmo, na imposição, mas infelizmente o Parlamento Nacional vota a favor do órgão do Estado que tem competência autorizações à prova, então eu me respeito extensivamente transmitir preocupação ainda não sei, a cara que me tolera por outro lado, a moça agradece o esforço porque apresenta relatórios periódicos mas o governo lembra o lembra e a conversa o representante vaticano com o Lea Conabá com certas posições com o Lea Conabá a apresentação formada por relatórios no controle do CNV precisa. Naturalmente, há um sistema que se reprimina a moça o sistema que o governo desenvolve em Tinambaracona e recentemente mas ainda se lhe em Tinambaracona que ajuda o governo a instituição de Estado a atribuir o sistema para depois melhorar o nível de transparência e dar uma free balance e dar um magdala para o futuro que não é praticamente e é um processo atual a loçam que integra o sistema para o governo mas ainda ajuda com que o Ministério e instituição de Estado use o sistema para definir programas subprogramas atividades no alocação de recursos financeiros no mós ajuda definir metas no objetivo de se liberar a Tinzi e em todo o sistema iranedial para a missão do governíssimo bispo na errónea e retém para a cara que precisa pela russa upma para se ralar a apresentação para a equipa técnica superior a conferência prescopal nem precisa até o sistema que o sistema for a UNB agora o governo rássico usa no maior para eleva o nível de transparência por outro lado a cara que informa que também Tina Tina reverendês bispo o primeiro ministro assina acordo anual ao consultor legal e eu decidi para que reverendês mesmo a conferência episcopal ao primeiro ministro assina acordo quadro de cinco em cinco anos enquanto acordo anual entre quadro ou ministério finanças no negócio trans nem mais prática e depois supervisão implementação e nós tínhamos e 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 tínhamos aprendizamos para ser serviço para que próximo ano próximo ano naturalmente tenha sido a renovação com o quadro mas quando estou em implementação em orçamento de resto a minha contente a nossa parceria e espero que tenha tempo para tempo comunicação no dia para que a nossa bela ajuda a implementação quando atrasa o processo naturalmente prejudica a implementação e se parte administrativa há não há tempo quanto mais a implementação claro que os processos são fáceis o processo é complexo e envolve quase instituições barracas e então dificulta o esforço para que há tempo e há horas e também continua na parte facilita saída da oceania para a minha implementação e que o tempo é importante nos reverendíssimo até que tempo quaresma e ter em páscoa mesmo situação da covid espero que feste páscoa e desejo que a Roma continue a ajuda a Ita e finalmente agradeço o governo agradece a conferência para apoiar a Ita cima durante a fase mais difícil provavelmente é na história recente depois de independência que mora prejudica praticamente estão em xeque e Tânia vida e tânia sido dão sido h�ta e quase human idade tom ane e pedale datan na obrigado marak